bom então vamos lá aqui, meu espadinha, olha que bonitinho meus bichinhos meus amarelinhos que eu gosto muito, o lebiche é amarelinho, bonitinho agora o mais legal de tudo é que eu, de boa aqui, eu achei um traputinho aqui, cara olha ele, olha lá, olha ele, olha ele meu pichulinho olha ele aí eu quero que eu consiga um zoom, um pequeno zoom dele aí tá aí, achei nadando o bichinho, achei bonitinho, e aqui tá o briguento meu mozinho, não varado não varado ok tá aí eu 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 Obrigado.